ó lá vem pra cá Guidão aí força pro lado ó sozinha então vem força pedala vai vai sozinha hein ó ó vai segura direito força vai outro pé isso pra frente pra frente aí ó 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 Tchau, tchau.